É o Criano Beach, porra! Fida de casado não presta, eu quero me livrar Aumenta o som de dick, eu quero baratina Um recado pra minha ex E quem ouve, ouve um recado pra minha ex Vai pra puta que parei Recado pra minha ex, vai pra puta que parei Me deu uma amnésia, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex GTCDs é potência Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Se tanto fumar maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Aquele jeito é o cria no beat O cria, você é foda K1 CDs, séries atualizações, Victor Music, é nóis Fila de casado não presta, eu quero me livrar Aumenta o som de dick, eu quero baratina Um recado pra minha ex E quem ouve, ouve um recado pra minha ex Vai pra puta que pariu Me deu uma amnésia, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em todas vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda vocês Se tanto fumar maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda vocês Que se foda a porra toda eu vou tacar em toda vocês Eu cria no beat porra